O que esse Tino tá fazendo no carro, mano? Ele tá rebocando o carro. Se liga, rapaziada. Aí sim, quem manja, manja, hein? Tá lógico, pô. Tá certo, pô. Ele tá passando o que aí? Uma freguesia, colocando peixe. É. Essa é uma massa especial, assim. É massa... É semente cola, né? É uma massa especial pra fumo-maria. Só tudo aí, pô. Ah, tá, pô. Aí, rapaziada. Pra quem não manja, aí, ó. Agora aqui vai amassar praça aí. Depois tem cara, é. E fica bom? É cimento. Cimento cubo, sem beleza. É só cimento só, né? É renovar, arrumar essa praça aqui. É renovar lá. Até vai, gente. Não é que só fala... Não é que só fala velha aqui, gente. Ah, quem manja, é manja, né? Vai ver meu carro aí. Putareto. Aí, rapaziada, ó. Massa aí, ó. Massa no carro, parceirado. Quem manja, manja. Ele tá ficando bom, hein? Aí sim, pô. Ela vai passar a vistoria ainda? Ah, tá, pô. Ah, entendi. Beleza, é isso mesmo. O cara aprovou, isso aí. Aprovou? Tem que ir no último.